Esse é Nilson Isaías, ele veio para o YouTube para, entre outras coisas, fazer slime. Em busca do slime perfeito, Nilson cativou muita gente. Nas derrotas dele, havia um componente humano, com o qual é difícil não se identificar. Quem entre nós nunca falhou numa tarefa relativamente simples, como fazer um slime? Nilson, tentando e falhando, do alto dos seus 72 anos, é cativante porque parece simples e verdadeiro. Não teve jeito não. Olha, olha o que ficou aqui. Desisto. Não passo mais. Chega. Nilson aceita os próprios erros e aceita a si mesmo. Numa internet cheia de gente tentando ser o que não é, tentando mostrar méritos que não tem, cheia de gente tentando contar vantagem, Nilson é raro porque parece autêntico. Autenticidade inspira confiança. Quando ele agradece os inscritos, lendo os nomes anotados no verso de um calendário, você imagina que Nilson seja grato de verdade. Muito obrigado para vocês, um abração a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês, tá? Que Deus nos proteja, todos os meus amigos, amigas e amiguinhos aqui no meu canal. Há duas semanas, a longa jornada de Nilson em busca de um slime consistente foi bem sucedida. A satisfação dele pode ter sido a coisa mais verdadeira vista em toda a internet naquele dia. As coisas estavam dando certo. Nilson saiu da obscuridade. O canal dele no YouTube virou um fenômeno como poucos dentro da plataforma. A audiência de Nilson crescia a centenas de milhares de pessoas por dia. Hoje, mais de 3 milhões estão inscritos para acompanhar os vídeos dele. É difícil de explicar o sucesso de Nilson. Talvez toda essa gente esteja interessada na sinceridade, na simplicidade, na verdade que ele passa. Faz sentido que seja assim. Numa rede cada vez mais contaminada pela mentira, composta por um monte de gente que tenta ser o que não é, Nilson poderia representar essa verdade rara, essa simplicidade em extinção. O que aconteceu com Nilson depois do sucesso repentino e indesejado, pode nos ensinar muita coisa sobre como os boatos surgem e se espalham. É uma lição valiosa, que vem de um senhor muito simples, que só queria mesmo fazer um slime. Quem inventou as mentiras contra Nilson inventou toda uma leva de fakes nas redes sociais antes disso. A ideia não era apenas criar um boato, mas também atribuir esse boato a mulheres feministas. Essa conta aqui parece ter sido uma das mais relevantes para levantar a calúnia cruel contra Nilson. Ela foi criada em fevereiro desse ano. Foi criada apenas para propagar o boato. Quem fez isso aqui inventou para essa conta a personagem de Carol Bandida e atribuiu a ela uma fala para lá de caricata. Quem fez isso, além de caluniar Nilson, conseguiu politizar a calúnia que inventou. Paralelamente à criação dos perfis fakes que politizavam a falsa denúncia contra Nilson, surgiram postagens de gente que se dizia próxima a ele, reafirmando a acusação irresponsável. A defesa de Nilson nas redes sociais também ficou a cargo de perfis criados apenas para a ocasião. Uma conta falsa foi criada com o nome dele. Quem fez isso aqui se passa por Nilson no Twitter, interage com perfis de extrema direita e divulga ameaças que estariam sendo recebidas em nome de Nilson. Só que não dá para ter certeza de nada. Até mesmo as ameaças podem ser falsas. Quem se passa por Nilson no Twitter usa o perfil falso para seguir organizações e personagens que são nacionalmente conhecidos como propagadores de boatos. A única coisa verdadeira nessa história é o sofrimento de Nilson. Vocês não acreditem, tomem cuidado, porque isso aí é tudo mentira. Eu estou até assustado com tanta mentira aí. Dá até vontade de bloquear meu canal, porque para ouvir tanta mentira assim, não dá. Porque eu já tenho 72 anos, nunca ofendi ninguém, nunca fiz mal para ninguém. E vem certas pessoas aí com mente poluída falando isso, falando aquilo, sem prova. Não dá para deixar de reconhecer uma certa engenharia nas mentiras contadas sobre o Nilson. Inventaram uma acusadora, inventaram uma acusação, inventaram os defensores e no Twitter inventaram até o próprio Nilson. Não é engraçado. Na real, é trágico. Nilson, que parecia a coisa mais verdadeira e mais sincera da internet brasileira, foi tragado rapidamente pelo fenômeno do pós-verdade. E essa é a tragédia. Nilson, simples e sincero, talvez seja o passado. O presente é isso aí mesmo. Uma mentira empilhada sobre a outra, todas contadas em nome de uma causa política. Sobreviver nesse mundo em que a verdade saiu de moda e se tornou obsoleta pode ser difícil. E demanda uma mudança radical na sua postura. Ainda bem que esse cara aqui pode ajudar. Esse é Máximo, um estudioso dos efeitos das redes sociais sobre as organizações e as pessoas. As ideias dele sobre a crise em que a realidade se encontra são tão simples quanto radicais. Máximo explica que quando as redes sociais surgiram, o modelo de distribuição da informação mudou completamente, ficou descentralizado, desregrado, quase anárquico. A solução para isso está na mudança do comportamento do usuário. A gente não pode mais consumir a informação como consumia antigamente. A realidade está em crise porque nesse momento histórico, diante da internet, nós ainda nos comportamos como se estivéssemos diante de um jornal. A gente consome a informação de maneira passiva. E isso, isso já não serve mais. Cada um de nós precisa aprender a ser a sua própria agência de checagem de fatos. É uma mudança coletiva, cultural. Não vai ser um esforço pequeno e nem curto, mas vai ser necessário. Se a gente não quiser que a realidade continue tendo a consistência desse slime do Nilson. Com todo respeito, Nilson, ficou maneiro. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Aqui você é aconselhado a pesquisar o tanto quanto possível. Um bom ponto de partida podem ser as referências que estão aí na descrição do vídeo. Mas só se você quiser, que aqui ninguém é obrigado a nada. Precisamos agradecer aqui as pessoas que mantêm esse canal no ar, participando da nossa campanha de financiamento coletivo. Muito obrigado, Ednilson. Valeu pelo e-mail. Quero muito chegar na sugestão que você deu ali, Ednilson. E quando a gente chega lá, a gente vai lembrar de você. Pode ter certeza. Muito obrigado, Tony e Irla. Eles são de Rio Branco, no Acre. São entusiastas do Meteoro Brasil. Acreditam na construção de um mundo melhor através da educação e de canais como Meteoro. Nessa foto aí, eles estão comemorando seus 10 anos de casamento no bar do Eloide Castro, que é um barzinho de Rio Branco que cultiva a música raiz da floresta amazônica. Por fim, muito obrigado, Mônica, pelos três agradecimentos que me dão três razões para continuar e também me ajudam a trilhar o caminho certo. Eu estava precisando desse e-mail. Mônica, muito, muito obrigado mesmo. Beijo para todo mundo. Mônica, muito, muito obrigado.